Música A Frente Parlamentar em Defesa da Paridade para as Pensionistas da PM do Rio foi instalada nesta segunda-feira na Alerje. O objetivo do grupo é discutir a equiparação entre as pensões recebidas pelas pensionistas dos policiais mortos em qualquer data com a remuneração dos servidores ativos e da reserva. Para isso, a Alerje aguarda o envio pelo Poder Executivo de um projeto para regulamentar a Lei Federal, aprovada em 2019, e que trata do assunto. Esse projeto de lei que vai chegar aqui na Assembleia Legislativa ele na realidade é uma obrigatoriedade imposta pela Lei Federal 13.954 Então essa lei, ela estabelece o sistema de proteção social dos militares do Estado Cada unidade da federação vai apresentar seu projeto de lei E esse projeto de lei que chegará aqui na Alerje, ele não pode dispor contra o que está previsto na Lei Federal 13.954 A atuação da Frente Parlamentar é no sentido de assegurar o efetivo cumprimento da Lei 13.954 E no caso específico, assegurar a paridade e integralidade das pensões militares para todas as pensionistas dos militares do Estado do Rio de Janeiro Entre as principais dificuldades enfrentadas atualmente pelas viúvas dos militares que solicitam a pensão junto ao Rio Previdência está a regularização da situação civil do casal A regularização do Estado civil do profissional é fundamental Por isso a gente tem feito parcerias com a Defensoria Pública, com o Ministério Público onde a gente desenvolve ações de regularização da vida familiar desse profissional Tudo gratuitamente para o profissional para que a nossa viúva, casualmente, se houver essa situação do óbito do policial militar Essa viúva não enfrente todas essas dificuldades que ela tem diante do momento em que ela se coloca junto ao Rio Previdência como a viúva do nosso profissional, do nosso militar O deputado Coronel Salema, que vai presidir a Frente Parlamentar quer ajudar a acelerar o recebimento das pensões e na discussão do projeto de lei que trata da paridade Na realidade a gente está brigando pela paridade, que já é uma questão antiga E agora a gente está conseguindo trazer outras pessoas também aqui para o cenário E quando vier o projeto aqui do Executivo pelo menos que os deputados tenham entendimento do que a gente requer Então acho que é muito importante essa reunião aqui de hoje E daqui para frente a gente vai trabalhar em prol das nossas pensionistas que tanto merecem esses benefícios